do risoto de camarão com limão siciliano e a Ana Paula que vai contar pra nós. Ana Paula que tá brilhando muito hoje aqui, hein? Vamos ver. Voltamos com o melhor momento do balanço especial deste sábado, sem dúvida nenhuma. Acompanhamos hoje o chefe Neto Boreira, que abriu a cozinha do restaurante dele pra nos ensinar aqui esta delícia, um risoto de limão siciliano com camarão. E olha só o resultado. É claro que o Neto Boreira colocou aí todo o seu talento, né? Toda a sua experiência pra montar esse prato. Agora, Neto, o pessoal lá de casa consegue também fazer uma coisa bem bonitinha assim, né? Consegue, consegue. Não, é só ter um pouco de cuidado na hora de montar, escolher uma louça bonita que o resultado com certeza vai sair bom também. Tem algum segredinho na hora de montar esse prato? Na hora de montar o risoto, ele vai ficar um montinho. É bom você pegar o prato e dar umas batidinhas embaixo que ele vai acertando tudo e fica uma coisa bem uniforme assim, mais bonita. É legal, aqui eu tô trabalhando com uma flor comestível, um crisântemo. E você pode procurar também, hoje em grandes mercados a gente consegue achar produtos parecidos ou até mesmo em feiras de produtores orgânicos. A decoração é uma toilha, um segredinho nosso aqui do restaurante. Mas é bem simples também, sem ela o prato também ficaria bonito. Então não tem muito segredo não na hora de montar. Só ter um cuidado mesmo, um pouco de carinho e o resultado vai ficar legal com certeza. Agora um detalhe, para as pessoas aí, por exemplo, que têm intolerância a frutos do mar, alguma alergia, não desistam da receita, hein? Não, não precisa. Porque o chefe tava me falando que tem uma outra forma também de preparar esse prato, né? Isso. Se você tem intolerância apenas a frutos do mar, mas não tem essa mesma intolerância a peixes, você pode trocar por tilápia, que a gente encontra com muita facilidade aqui na nossa região. Então, se você mesmo assim não gosta, esse prato dá para a gente trocar por um frango, alguma carne branca, uma carninha que seja mais suave, que não vá contrastar tanto com o risoto de limão siciliano. Ou até mesmo apenas o risoto com o limão. Isso, ou até mesmo o risoto. É uma boa pedida aí para uma entrada, para um brunch. Fica bem bacana também. Bom, agora chega de falar, né? Porque eu quero, é claro, experimentar. É o nosso momento especial de degustar esse prato. Então, olha, para quem está aí no estúdio, vai passar vontade agora, hein? Posso degustar, né, chefe? A vontade, Ana, por favor. É provadíssimo esse prato. Gente, tem um toque do limão siciliano, o vinho. Então, dá um sabor muito especial, sem dúvida nenhuma. Para a gente encerrar, eu gostaria que o chefe, o Neto Moreira, falasse um pouco mais, né? Para quem quer conhecer um pouco mais o seu trabalho. Pode te seguir nas redes sociais. Pode, sim. As nossas redes todas são arroba de iogastrobar. A gente está localizado aqui na Júlio Maringoni, quadra 11, número 39. A gente está aberto no almoço de terça a domingo e nos jantares de sexta e sábado. Está aí, portanto. Então, aproveite, aproveite a receita, porque eu vou comer um pouquinho mais, viu? A gente está aberto no almoço de terça a domingo e nos jantares de sexta e sábado.